Todos os rancheiros, cuidado com o lobo dente de onça, o matador de ovelhas. Josefina, Laverne, Ana, João, Gleis, Graça, Mabel. Oh, cadê a Mabel? Bem, Veloz, tudo o que tem a fazer é vigiar o dente de onça. Veloz, saia já daí, vamos! Não tenha medo, Veloz, está vendo esse apito? Bem, se o lobo aparecer, é só apitar assim. E eu venho correndo e atirando, e lembre-se, você tem que ficar em pé. Bem, tá bem, mas que não aconteça outra vez. Cadê ele? Cadê ele? Onde está ele? Veloz, volte já para o trabalho. Anda, vamos logo! Vê se para de brincar de lobo, porque ele pode aparecer mesmo. E você vai se arrepender. Tem algo esquisito por aqui. E você vai se arrepender. A CIDADE NO BRASIL Use roupas globo, ternos e vestidos, 100% lana. Oh, veloz!